Oi, bem-vindos a mais um vídeo tutorial! Hoje vou te ensinar a fazer cercas compostas, diferentes e sem usar conteúdo personalizado. Este vídeo faz parte de uma sequência de tutoriais, então se você quer aprender a fazer diversas coisas no The Sims 2, já dê like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nada! Para começar, ative o código MOVIE OBJECTS ON. Escolha a primeira cerca ou o muro. Em seguida, coloque a fundação ao lado e então coloque o piso até por cima do nosso muro. Agora escolha a cerca e coloque-a. Depois de pronto, delete o piso e a fundação. Vamos sentar com o muro mais alto? Escolha novamente o seu muro. Veja mais ou menos quanto mais alto ele é. Neste caso, eu levantei o solo em dois cliques. Repita todo o processo. Coloque a fundação ao lado, coloque o piso em cima do muro, escolha a cerca, coloque-a. Depois retire o piso e a fundação. É a mesma coisa para todos os tipos de cerca. E você pode fazer diversas combinações. Já conhece os parceiros do canal? Eles estão na descrição do vídeo. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então não pule os anúncios! Outra coisa bacana é poder fazer isso com arbustos, plantas e até objetos. Aqui vamos usar uma cerca viva alta. Levante o solo em mais ou menos cinco cliques. No caso da cerca viva, você pode colocar a fundação bem ao lado e não precisa pôr o piso. Coloque a cerca viva na parte de cima e na parte de baixo. Depois delete a fundação. Este truque é ótimo para labirintos de cerca viva. Agora vou te mostrar como colocar o portão nesse tipo de cerca. Repita o processo. Escolha o muro ou cerca, levante o solo, coloque a fundação, o piso, escolha a cerca e deixe o espaço onde vai ficar o portão. Agora retire o piso, a fundação e coloque o seu portão. Ficou com alguma dúvida? Comenta aí! Eu adoro ler e responder os comentários! Gostou? Então dê like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as novidades! Até o próximo tutorial! Tchau! Tchau! Tchau!